Tudo aqui é tão lindo e pitoresco. O que quer me mostrar primeiro? Hum, sei não. É lindo, mas não tem quase nada pra fazer à noite. Peraí, que lugar é esse? Um mercadinho 24 horas. Você quer dizer que eu posso escolher entre todos esses tipos de batadinha? Sim. Como é que eu vou poder decidir? Olha o que é aquela maravilhosa fonte de rubis! Johnny, você já tomou essa raspadonha? Já, mas não tão rápido. São 48 sabores. A gente tem que provar todos. Ah, acho que não dá tempo. Por que não? Esse lugar fica aberto a noite toda, né, moço? Sim. Johnny, olha! Estão fazendo um programa de televisão e nós somos as estrelas! Olá, mundo! Ah, que legal! É mais do que legal! Você é muito sortudo, Carl! Olá, mundo! O que legal!